Olá, sou Jéssica Salles, deputada federal pelo Estado do Acre. Quero aqui indicar a empresa Jingles Brasil, a número um em criar, produzir os jingles das campanhas políticas. Trabalha com a gente há mais de 12 anos, tem total credibilidade e competência naquilo que faz. E um jingle bem elaborado faz toda a diferença numa campanha eleitoral. Por isso eu recomendo, use a Jingles Brasil.